Bom galera, uma das coisas mais importantes hoje no CSGO é você ter um bom FPS, pelo motivo mais claro e óbvio que é um jogo de FPS, você precisa de ter um bom desempenho dentro do game, certo? O que que acontece? Esse é um dos maiores problemas da comunidade hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que vai ser meio que um guia para literalmente dar uma otimizada dentro do seu CSGO. Não é no CSGO, é dentro do seu PC, algumas coisas muito importantes que vão te ajudar de fato a estar melhorando o seu desempenho dentro do CSGO. Como vocês podem ver galera, hoje eu jogo o CSGO a 600, 700 FPS pelos motivos que eu sou muito perfeccionista nesta área. Eu gosto de deixar meu CSGO o máximo de otimização possível, com os comandos que realmente funciona e hoje eu vou passar isso totalmente de graça pra vocês. Então por isso que eu peço pra vocês fazerem o seguinte, se vocês gostarem do vídeo, ou pelo menos pra ajudar a tram por qualidade da edição, qualidade do vídeo, só deixar o likezão aí, se inscrever no canal se possível, eu vou ficar muito contente e muito feliz, tá bom? Lembrando galera, pra recompensar vocês ainda não acabou. Tá vendo essa AK-47 aqui, ela vale quase 100, 150 reais e 200, não sei bem a um certo valor, se vocês souberem comentem aqui abaixo, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Eu vou sortear pra vocês, justamente pra este vídeo selecionado. Como que faz pra participar DNA? É muito simples, é só você deixar o like nesse vídeo, tá bom? Comentar algo sobre o vídeo legal, não adianta você só comentar por comentar. Ver o vídeo por completo, ver o que te ajudou, ver o que não te ajudou, DNA, isso aqui não tá legal. Comenta aí também, críticas condutivas também são muito bem-vindas. Galera, meu sonho é bater 100 mil inscritos, então se você estiver vendo esse vídeo aí e quiser ajudar o sonho do DNX a acontecer, se inscreve aí que é muito importante pra me ajudar, tá bom? Então é isso galera, se esse vídeo bater aqui uns 300 likes aí, eu vou sortear essa AK pra vocês. Deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações se vocês gostarem do vídeo, é claro, e quiser ajudar o DNX no sonho dele, certo? E ver o vídeo aí rapaziada, tá bom? Então vamos lá, vou deixar de enrolação que eu já enrolei demais e vamos pro vídeo. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma AK de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNX CSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Estou aqui na minha área de trabalho, como vocês podem ver, uma das coisas mais importantes hoje em dia é você manter o seu PC limpo e organizado. Não é o meu caso desse PC, eu deixei chegar nessa situação justamente pra fazer esse vídeo pra vocês. Mentira! A primeira coisa que você tem que fazer hoje, galera, como vocês podem ver, olha só o tanto de coisa que está aberto hoje no meu PC. Então isso aqui, galera, não é o bom, tem muitas coisas abertas. Quando você for jogar, a primeira coisa que você vai fazer é fechar todos os programas que te aflinge, tá bom, galera? Todos mesmo. Ó, tem muito programa que você não vai utilizar, galera. Então, o que você faz? Você fecha. Outra coisa que vocês podem ver, minha área de trabalho está muito poluída. E o que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui. Galera, pode parecer besteira. Como vocês podem ver, eu já organizei aqui mais ou menos, mas pode parecer besteira. Sabe que quando vocês tiram ícones da área de trabalho, pode sim ocasionar mais FPS no seu CS? Por que, Dani? Porque tudo que ocasiona em mostrar, em exibir, usa um pouco de memória RAM, um pouco do vídeo. Então, automaticamente, isso dá uma perca de desempenho. Se você quiser conferir se vai te ajudar pelo menos um pouquinho, isso aqui vai te ajudar de qualquer jeito. Então, se você tiver um PC muito ruim e quiser fazer, aumenta e nem piora, melhora muito também não. Então, é um pouco só, tá? Mas se você tiver um PC ruim, é algo que vale muito a pena você fazer. Uma das coisas importantes também é esvaziar a lixeira. Deixar a lixeira bem limpinha, bem clear. Porque, senão, você pode estar com muitos programas, muitos arquivos que estão pesando no seu computador. Outra coisa também, galera, é vocês virem aqui, ó, painel de controle. Você vem aqui em desinstalar um programa. Você vai ver que tem muitas coisas, às vezes, que você não usa. Às vezes, também, jogos que você não usa. Que você não, entendeu? Não joga, tá ligado? Então, uma das coisas que eu vou recomendar vocês fazerem, é vocês desinstalar esses aplicativos que vocês não utilizam, entendeu? Então, desinstalam porque é algo que vai valer a pena. Tem jogos que não, tipo assim, entendeu? Você, às vezes, não usa, não utiliza. Então, se você apagar, não vai fazer muita diferença pra você. Mas, agora, pro seu PC, vai fazer uma grande diferença que vai ajudar vocês a aumentarem o desempenho dele, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que eu vou passar pra vocês, é vocês vão apertar a tecla Windows mais R. Windows, a tecla do Windows, tá bom? O que é que a gente vai fazer, galera? A gente vai apertar CMD. Ó, como vocês podem ver, a gente abriu o CMD aqui de uma forma diferente. Se você quiser vir aqui, digitar o CMD, é CMD, tá bom? Você clica com o botão direito aqui, executar como administrador. E agora, você vai fazer o seguinte, é barra scan no, beleza? O que é que esse comando vai fazer, Danny? O que é que esse comando vai fazer? Vou dar um Enter aqui. Não deu certo, não. Ah, tá explicado, rapaziada. Coloquei o comando errado aqui. Você vai precisar colocar o comando SFC scan no, beleza, rapaziada? E o que é que vai fazer? Aqui mesmo tá falando, ó. Iniciando a verificação de arquivos. O processo levará alguns minutos para ser concluído. Iniciando a fase de verificação de sistema. Isso aqui, galera, vai verificar todo o seu sistema. Isso aqui, galera, mesmo que você não quiser fazer, ou tipo assim, se você não quiser melhorar a coisa no CS, vale a pena você fazer isso pelo menos de dois em dois meses, porque é algo que vai te ajudar no seu PC. Você, muitas pessoas, galera, às vezes tem tela azul, às vezes tem algumas coisinhas assim, quando você dá esse comando, ele vai corrigir automaticamente todos esses erros com atualizações e por aí vai, tá bom? Esse é um ótimo comando para vocês fazerem isso, certo? Então fiquem atentos para estar fazendo esse comando. Vou deixar terminar aqui, daqui a pouco eu volto. Já finalizou aqui 100% e aqui o próprio falou. A proteção de recursos dos Windows encontrou arquivos corrompidos e os reparou com êxito. Para mais reparos online, ou os detalhes são incluídos nos arquivos de log, de localização, papapá. Isso aqui é para você descobrir o que é corrigido e o que estava dando erro. Se vocês quiserem mais detalhes, é só vocês seguirem esse caminho, certo? Bom, galera, Windows R de novo, tá bom? Vocês vão escrever porcentagem, tem porcentagem, beleza? Vai carregar essa pasta toda aqui, tá vendo? São vários itens aleatórios, tá bom? Vou colocar Ctrl A para selecionar tudo, Shift mais Del e pode apagar tudo, beleza, rapaziada? Pode apagar tudo que der. Aí, galera, fecha os arquivos, você clica aqui, ó, faz itens para todos os negócios. É porque são itens que estão abertos, tá ligado, galera? Então acaba que não dá para você fechar. Windows mais R de novo, só que agora você vai tirar os dois porcentagem. Vai só abrir a pasta Temp. De novo, Ctrl A, Shift mais Del e vai apagar, beleza, galera? Continuar. Aqui apagou quase todos os itens. Não sei se vocês podem ver, ó. Ficou pouquinhos itens, dois itens só. Isso aqui, galera, vai te dar um desempenho a mais no seu CSGO. Isso você pode ter certeza, tá bom? Galera, eu gosto de utilizar esse programinha aqui, ó, que se chama CPU-Z. Ele vai mostrar para vocês como que está funcionando o seu computador. Vai monitorar o seu computador da forma correta. Se você quiser utilizar, recomendo bastante. Esse programa não vai te ajudar em nada. Só simplesmente para monitorar como que está funcionando, como que está o funcionamento do seu computador. Eu gosto de utilizar isso aqui para demonstrar para vocês o quão bom o PC está, tá bom, galera? Demorando a abrir um pouco, porque ele está lendo algumas configurações do negócio, tá bom? Ó, aqui está mostrando uma nova versão. Vou continuar aqui para mostrar para vocês. Aqui ele vai carregar da melhor forma possível. Você vai ver as memórias, qual gráfico da NVIDIA que está utilizando, tá bom? Então, tipo assim, é mais é só para você ter um acesso aos seus itens aí, certo? Agora, galera, eu queria mostrar um programa, mas eu não vou mostrar nada de programa. Como eu falei para vocês, eu queria fazer um guia próprio para, tipo assim, coisas que o próprio Windows oferece e vai te dar desempenho de qualquer forma. Ó, vamos só para finalizar aqui, galera. Uma coisa que dá muito FPS é você vir na Steam aqui, tá bom? Você vai vir em biblioteca. Botão direito aqui, ó, propriedades. Você vai vir aqui, ó, arquivos instalados, explorar. Vai abrir a pasta do CS. E aqui, galera, o que você vai fazer, mano? Você vai vir em CSGO, tá bom? Maps e depois vai vir em Workshop. Aqui, galera, costuma ter muitos itens assim, ó, vários números, tá ligado? Vários números. Aqui só tem um, porque eu sou bem organizado com questão de mapas. Mas tem muita gente que é desorganizado e tem muitos mapas pré-instalados aqui, certo? Então, o que você vai fazer, mano? Você vai apagar todos os mapas que tiver aqui. Mas antes de apagar, clique em propriedade e comenta aí qual quanto que é de arquivo que você tem. Isso aqui nada mais nada menos que é, galera, os mapas da Steam, certo? Os mapas do que você tem aí na oficina. Então, mano, isso aí pesa também, tá? Então, é uma das coisas que eu vou falar. Agora eu vou deixar para vocês também um link na descrição desse vídeo, explicando como que coloca comandos de inicialização que vai te ajudar de fato, de fato, a aumentar o seu FPS, tá bom? Então, saindo desse vídeo, vai lá, porque vale muito a pena você colocar o comando certinho, o comando que vai te realmente ajudar, certo? E é isso aí, galera. E é assim que a gente finaliza mais um vídeo aqui no canal de NXSGO. Como eu já falei para vocês, o meu sonho é bater esse aqui no meu inscrito. E se você quiser me ajudar, só se inscrever e te deixar o like. Não vai te tomar muito tempo, tá bom? Mas vai ser algo que vai me ajudar e vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo.